Olá! Essa é uma mini aula de letras com cauda em caligrafia copperplate e eu vou ensinar para vocês como executar e qual a forma mais rápida de você aprender caligrafia. E se você gostou desse tema de aula, quer mais vídeos como esse, já dá seu like e se inscreva no canal. Para tornar seus estudos mais rápidos, utilize apenas uma linha como identificação do seu grupo de letras. Nesse caso aqui, são exatamente as caudas. Então, é por elas que você começa a treinar, fazendo muitas delas. E qual é a regra para se executar essas linhas? Você vai fazer traços descendentes mais fortes e traços ascendentes mais fracos, sem pressionar a sua pena. E fazer muitas dessas linhas, isso vai deixar a sua memória muscular afinada. A primeira linha de introdução é sem pressionar a pena e ela começa da linha base e vai até a altura de X. Depois, você vai pressionar a pena e descer com pressão contínua até a linha base. Chegou ali, você deixa de pressionar a sua pena, reduz e vai até a parte final. Faz a volta, sobe e cruza. Pronto, sua linha está pronta, faça muitas delas para depois finalmente executar a letra, como agora eu proponho no vídeo. Então, treine também depois, muitas vezes, essas letras. Para você lembrar que elas são nada mais do que a formação de uma, duas ou talvez três linhas apenas. Agora, mãos à obra e o material utilizado eu deixei todo na descrição do vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem inclusive saber quais materiais vocês poderiam utilizar para iniciantes, eu coloco aí embaixo também. Mas se você quer saber quais os materiais exatamente eu utilizei, também está por aqui. Deixei tudinho aí. E vocês podem nos seguir nas redes, fazer perguntas que a gente responde. Estamos no Instagram também, vai lá, dá essa moral para a gente, que é muito importante para o seguimento do nosso trabalho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho